E aí, galera, tudo bem com vocês, gente? O programa Zapacalto está agora, novamente, gente, cobrindo mais um grande trabalho do cantor Márcio Leme. Dessa vez é com Caju e Castanha. Quem não conhece esses meninos chiques demais da conta? Vamos lá falar com eles. Primeiro com o Márcio. Tudo bem, Márcio? E aí, Eliane, tudo bem? Prazerzaço muito grande hoje aqui, novamente nas redes sociais. E hoje, realizando mais um sonho, gravando uma canção com esses meninos que são índices da música brasileira. Meus amigos Caju e Castanha, que já são consagrados na mídia. E hoje, fazendo parte, juntamente comigo, nessa música, no meu trabalho, pra mim é uma honra muito grande. Tô feliz demais e só tenho que agradecer a Caju e Castanha, a Deus. E ao meu empresário Beto, que trouxe aqui hoje, Beto Social do Rio Pequeno, que tá sempre dando um apoio grande pra nós, né? Caju, Castanha, Beto. Opa! Vamos lá, então? Tá feliz demais, gravando, dando uma oportunidade, ainda mais pro cantor Márcio Leme, fazer essa participação super especial? Opa! Com certeza, né? Prazer muito grande estar aqui participando desse CD maravilhoso aí, que com certeza já é sucesso. Agradecer a Deus primeiramente, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui nesse exato momento, né? E Caju e Castanha, é isso aí. Vamos trazer mais uma alegria pro Brasil agora, cantando junto com essa participação maravilhosa. É isso aí. E você, tá animadinho? Opa, animado todo, graças a Deus. Filme e forte, estamos aí. E graças a Deus, tudo certo, o cantor Márcio Leme, né? Um cara maravilhoso, um batalhador, um guerreiro, canta bem. E tenho certeza que essa música dele aí vai ser um sucesso, se Deus quiser. Mais sucesso, graças a Deus. Beto, sabe? Ele, né? Ele queria um milhão, Beto, não. Vai 999. Tá bom, já, né? 999, tá bom. Então, é isso aí, então. Márcio Leme, Caju e Castanha, também nós estamos aqui agora com o Beto Social. E aí, Beto, mais um trabalho com o cantor Márcio Leme, né? Só parabenizando a presença, o apoio do Caju e Castanha. E, mais uma vez, com o nosso cantor, né, Márcio Leme, só tenho a parabenizar e agradecer toda essa equipe aqui, que tá de parabéns. É isso aí. Então, Márcio, mais um trabalho, mais uma realização com Caju e Castanha, né? Graças a Deus. É um sonho, mais um sonho realizado, né? Realizando a partir de hoje no estúdio. E, pra nós, é um prazer muito grande poder levar mais uma música pra toda a galera do Brasil que curte Caju e Castanha, curte Márcio Leme. Nossos amigos, nossos fãs, que tá sempre apoiando aí. Obrigado, Deus. Deus no comando sempre. E, com certeza, vai ser um trabalho maravilhoso. Não é, Caju e Castanha, Beto? Com certeza, meu irmão. Juntos e misturados. Juntos e misturados. Aqui no estúdio, Alaba. Alaba. Vamos embora, nosso amigo Ademir. É muito forte, Brasil. Valeu, tamo junto. Sim, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.